Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade, tem vazamento, tem uma skin já vazada dentro dos arquivos do jogo, vou falar as habilidades dos novos personagens e vou comentar outras coisas aqui com vocês, espero que você deixe seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Instagram que é arroba Venni, underline mods, eu trago mais novidades pra vocês e agora sim, vamos pro vídeo. Tá aí o novo Escolha Royale galera, começa hoje dia 20, termina dia 30 de janeiro, finalmente chegou a skin da 12, muito bonita, só que infelizmente tá no Escolha Royale, então eu já vou pular né, não quero mais girar no Escolha Royale, mas tá bonita galera, acho que é uma das melhores skins de arma do jogo, porque claro, tem gente que não gostou né, mas eu gostei por causa do efeito de soco também, ficou muito bonito, e aí estão todos os itens desse novo Escolha Royale, comenta aí se você vai pegar ou não. O que vem amanhã? Amanhã não tem nada no calendário semanal do Brasil, mas a gente já sabe que é a abertura do servidor avançado, se nada der errado é claro, porque tem vezes que eles adiam aí a abertura do servidor avançado, espero que dessa vez esteja tudo certo. E também tem uma coisa aí, que o site, quando você vai tentar fazer login lá no site do servidor avançado, tá dando erro sabe, você clica lá e aparece uma mensagem de erro pra você, espero que eles consertem isso, porque senão não vai dar pra entrar se continuar desse jeito, faz uns dois dias eu acho que tá desse jeito, então tem que dar um jeito pra arrumar. Vou aproveitar aqui, vou comentar algumas coisas que a gente tá precisando pra próxima atualização e que eu tô esperando, na verdade não só eu, mas como todos aí estamos esperando, uma delas é um novo slot pra personagem galera, isso daí é uma das coisas aí que era pra já ter chegado, acho que ano passado. Por que galera? Porque em 2018 chegou um novo slot pra personagem em dezembro, 2019 é a mesma coisa e aí 2020 não chegou galera, na atualização de dezembro era pra ter chegado o quarto slot não, o quinto slot de personagem, só que ele não chegou, não sei se eles estavam preparando pra essa, então talvez aí tenha esse quinto slot, eu espero. Slot pra pet também galera, um slot pra pet porque a gente já tá cheio de pet, de personagem, fala nisso, a gente vai, daqui a pouco tem 100 personagens e ainda os 4 slots, são muitas habilidades, então seria bom adicionar mais uma. E pra pet também, porque pet não é igual personagem, as habilidades de pet é pra te dar uma ajuda a mais, tipo reduzir a habilidade ativa que é o punk, também é parede de gel igual o dom pisante, são habilidades boas e seria bom se tivesse um segundo slot do que colocar a habilidade que você quer no pet que você quer, aí já deu essa, é bom colocar já um segundo slot aí pra pet que eu acho que seria interessante. Então galera, a Garena sempre tava lançando 2 personagens novos a cada atualização, só que agora eles lançaram 1 nessa última atualização e se eu não me engano a outra também lançaram só 1 personagem, então acumulou galera, tem agora acho que 4 novos personagens pra vir, um deles é o Sver, esse daí a gente já pode ver ele lá dentro do servidor avançado, 2 servidores avançados atrás ele já tava lá galera, 2 ou 3, aí ele tá lá pra teste, A habilidade dele não é uma coisa tão boa assim, talvez ele foi cancelado, talvez vão mudar a habilidade dele, ou talvez não é a hora dele chegar ainda, tá, o Sver. A habilidade dele é o dano primitivo, você tira um pouco do seu HP pra dar mais dano no seu inimigo, é isso, você tipo tira 50, 40 de HP seu, acho que no nível 1, pra dar mais dano no inimigo e esse valor aí de HP que você perde vai abaixando até acho que 30 de HP você perde. Então não é uma habilidade boa, porque você vai perder vida, né, então isso daí você acaba ficando na desvantagem, porque a habilidade também é tipo bem rapidinha, tá, sabe, você tem que, se você errar o tiro já era galera, então acho que não vale muito a pena não. A personagem Elza que tava no servidor avançado passado com o Crono, mudou a habilidade dela, tá, vou ler a nova habilidade da personagem, bom, a habilidade dela é assim, As habilidades ativas é a recuperação de EP dos inimigos invadidos pelos nanorobôs, são desativadas por um tempo de segundo, o tempo de recarga aí também, outra quantidade que não dá pra ver, marcação visível apenas para o jogador. Que nanorobôs seriam esses daí galera, será que vão ser tipo nanorobôs mesmo invadindo os inimigos, que interessante hein, porque antes era quando ela atirava, agora são esses nanorobôs, achei interessante a habilidade dela. E também tem o novo personagem Shiro, tá, a habilidade dele é outra galera, acabaram trocando as habilidades, mas a habilidade dele é essa aí ó, ao ser atingido por um inimigo numa quantidade de metros, o atirador será marcado por uma quantidade de segundos, marcação visível apenas para o jogador. O primeiro tiro contra os inimigos marcados, terá uma porcentagem adicional de penetração na armadura, tempo de recarga, aí outra quantidade, essa sim é a habilidade do novo personagem, e a única que sobra agora é aquela que o personagem faz um drone, que os inimigos que estão nesse drone são impossibilitados de ativar as habilidades ativas, tá. Quem será esse personagem, será que é o despertar da Moko ainda, ou será que é aquele personagem misterioso lá, Superstar, alguma coisa assim, então, ó galera, o que vocês acham que é? Acho que é só amanhã mesmo para a gente descobrir. Já que está todo mundo falando sobre isso, eu vou falar também galera, é sobre o aplicativo Kawaii, tá, esse aplicativo ele vai te ajudar a ganhar dinheiro de uma forma muito simples, tá, você só tem que convidar os seus amigos e você pode ganhar até 12 reais por pessoa, que dá uma boa quantidade de diamantes e dá para gastar na loja misteriosa galera, isso que é bom também. Então, é o primeiro link aqui na descrição, tá, você entra no link e aí você clica aí para baixar o Kawaii, que dentro lá você vai ter uma promoção, você já começa com um valor de dinheiro entre 1 e 50 reais, tá, então você tem que conseguir aí na sorte, e aí depois você vai convidando seus amigos. A cada amigo que você convida, você já ganha 3 reais e se eles permanecerem no aplicativo, você pode ganhar até 12 reais por pessoa, é muito bom aí esse aplicativo, recomendo, para quem não tem condições de recarregar acaba sendo muito bom, tá, então você tem que ter um amigo aí e avisa ele que ele tem que continuar no aplicativo aí durante alguns dias para você poder ganhar mais dinheiro. Ah, e caso você tenha alguma dúvida, comenta aí que eu vou tentar responder vocês. Quem não conseguiu juntar os diamantes necessários para o passe barato, então aí já fica bom demais. Vou mostrar as novidades principais do calendário semanal do servidor latã, tá galera, tem umas coisas bem interessantes. Olha, na sexta-feira vai chegar a loja misteriosa para eles também, com o pacote do Saitama e do Genos, galera. Eu falei para vocês que estava errado o calendário, a Garena BR colocou que o Genos ia chegar no Escolha Royale e na loja misteriosa, porque eles erraram aí a skin mesmo. No sábado, dia principal do evento One Punch Man, eles vão conseguir aí um desconto de até 50% de desconto nos Royales, tá. Pelo que está dizendo, até o Escolha Royale vai estar com desconto. Espero que o nosso também esteja com desconto, galera, porque é o dia principal e sempre nos dias de pico dos eventos eles colocam desconto. Então talvez o Brasil tenha também. Na segunda-feira vai chegar para eles o Food Truck, tá galera, o Food Truck vai chegar aí nesse evento com o Passe de Elite, tá. Para a gente o Passe vai estar na loja misteriosa, mas para eles vai estar separado e vai estar no Food Truck, tá. Então vai ter o Sombra Roxa, vai ter também o pacote Mauricinho, acho que vai estar bem bom a loja aí deles. Mas infelizmente ainda nenhuma novidade do Sombra Roxa, tá galera, no servidor do Brasil. Mas eu imagino que ele esteja perto, porque tem vários servidores aí já trazendo ele de volta, ó. O servidor do Latam já está confirmado que vai voltar. No servidor da Tailândia voltou, acho que ontem ou hoje, não lembro, mas voltou já, galera. Nesse evento aí das cartas, eu tinha até esquecido como que era, são três cartas, né. E você tem que conseguir as recompensas que vai aumentando o valor dos diamantes a cada carta que você vira. A Garena já tá sabendo que querem que volte de novo aí o Sombra Roxa, porque o GB fica falando aí de vez em quando sobre essa skin. Então tá próximo, galera, só que data específica não tenho ainda. Pra terminar, vou mostrar a pré-venda do Passe de Elite de Fevereiro, galera. Já que tá perto aí do Passe... na verdade não tá perto não, né. Faltam alguns dias ainda pra pré-venda, mas já que tá perto, falta 11 dias pra acabar o Passe de Elite. Então vou falar aí pra vocês a pré-venda. Tá aí passando o Passe pra quem não tinha visto ainda, porque eu sempre faço isso. Sempre quando vou mostrar a pré-venda, eu acabo mostrando o Passe novamente, tá. Então, ó, o Passe aí, eu não sei. Eu acho que o de Janeiro tá até melhor que esse de Fevereiro, tá. Ou, na verdade, eu gostei mais dos itens do que das skins do Passe de Fevereiro. Não me agradou muito as skins principais, sabe, mas... Mas, né, tô esperando os próximos, né. Até porque um, aparentemente, é de parceria, o de Março, então, ó, quem sabe. Mas, então, a pré-venda, né. É uma prancha, galera. Era outra prancha, na verdade, era a prancha que tá dentro do Passe agora. Só que aí eles mudaram e colocaram essa prancha aí como pré-venda. É uma prancha bem bonita, né. E, não sei, será que vale a pena pra pré-venda? Porque eu nunca comprei. Na verdade, já comprei uma, sim. Aquela lá do Hip Hop que veio recentemente. Então, eu peguei o chapéu lá, mas eu acho que eu não compraria mais pré-vendas, não. Pra terminar, o primeiro vazamento da atualização, galera, foi o Morfeu que trouxe esse vazamento. É claro, ele que já vazou a nova skin da AK, tá. Da Moco, galera. Uma skin aí da Moco pra próxima temporada da ranqueada. Chega daqui um mês e pouco, pelo que eu vi. Mas tá aí, galera. É da Moco. Será que isso daí já faz referência ao despertar dela? Ou será que eles resolveram colocar a da Moco? Porque da última vez colocou a da Kelly, né. Que é da Kelly. A Kelly já tem o despertar dela, né. Mas agora a Moco, que tá sem despertar, tá aí como uma recompensa da próxima temporada. O que vocês acharam da skin dela? Achei melhor que a da Kelly, tá. Achei bem bonito. Foram essas as novidades. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se preparem amanhã. Talvez, assim, talvez eu faça uma live se der tudo certo, né. Se der tudo certo aí no servidor avançado. Aí eu vejo se eu consigo, né. Mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando aí seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau, galera. Até o próximo vídeo.